E aí pessoal, aqui é o Matobair, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Oxygen Not Included. Galera, fiz algumas mudançazinhas aqui na base. Nós temos aqui, eu abri um pouco essa área aqui porque eu quero colocar os terrários aqui. Um, dois, três. E aí entre esses terrários eu quero colocar a Planter Box e eu preciso disso urgente. Então eu vou colocar a prioridade 9 aqui nesses terrários porque eu preciso de gerar um pouco de oxigênio. Tem muito gás carbônico aqui. E aí esses terrários vão trabalhar em cima desse gás carbônico pra gerar oxigênio. Essa outhouse aqui tem 14 visitas e tal. Essa aqui tá de boa também. Alguém precisa limpar essa Contaminated Dirt. Pegar... Uai, por que que não pode? Engraçado que a tarefa de Sweep não aparece aqui, tipo, prioridade. Eu tenho que clicar pra ver aqui, Sweep. Colocar 9 aqui. Nós estamos com um probleminha de comida e também aparentemente nós estamos com um problema de eletricidade. Tem quatro duplicantes nossos que estão famintos. Eu preciso urgente de alguém pegar eletricidade. Ah, eu acho que eles não estão indo lá. Porque isso aqui deve estar... Não, eu tô prioridade 5. Ah, inclusive seria interessante a gente colocar a luz, lâmpada aqui, né? Tá, vou colocar uma lâmpada aqui. Deixa eu, na verdade, abaixar a prioridade disso aqui tudo pra 1. Eu quero que a... É, o Sérgio tá ali trabalhando na comida. Eu deixei o Sérgio exclusivamente pra comida porque eu tô vendo que se a gente não fizer nada... A gente tem zero de comida guardada. Se a gente não fizer nada, a gente vai começar a perder alguns duplicantes aí por causa da... Da comida. A gente tá precisando de alguém entregar água e alguém entregar... Seria bom eu fazer uma porta aqui... Vamos fazer uma porta aqui de... Eita, não, 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 cancela. Não tem metal. Eu preciso de cavar um pouco de metal. Tem ore aqui. Noitinha chegando, muito bom. Vamos minerar aquela parte ali. Aqui também tem bastante metal. O pessoal aqui tá meio... Ó, tá começando a gerar um pouco de oxigênio aqui. Legal. Ah, e teoricamente era pra tá vindo o oxigênio aqui, né? Peraí, cadê meu cano? Ó. Tá aí, né? Eu tirei o negócio daqui, coloquei aqui no canto. Não tá funcionando agora porque não tem eletricidade. Ah é, nós temos um novo duplicante aí disponível. Ah, eu quero alguém... Nossa! Não, mas narcoléptica. Scared Cat não pode combater e não pode cozinhar. Compensação, todo o resto é muito bom. Resposta ao estresse. É destrutiva. Hum, esse aqui come... Ele come um pouquinho mais que o normal. Eu vou pegar o Horatio aqui, que na verdade vai se chamar... Giovanni, maluco, beleza. Bem-vindo à equipe. Ok. Infelizmente... Eita, nós estamos precisando de... De oxigênio aqui, urgente. Deixa eu ver uma coisa... Deixa eu... Tipo, não ia ver a velocidade. Gas plumbing. Parece que isso aqui não tá funcionando. Não tá trazendo oxigênio pros outros lugares. Não sei se... Deixa eu desabilitar isso aqui e habilitar de novo. Não sei o que aconteceu, se no save recarregado aí alguma coisa desfez. Não temos geração de oxigênio suficiente, tudo bem. Ok, vamos habilitar de novo. Porque o Ai tinha que estar ventilando o gás, oxigênio, pra esses lugares aqui. Inclusive, ó... Terrário tá fazendo oxigênio. Gas pump. Mais uma tarefa aí. Cara, não tem nada nos canos. Ó, tá vendo? Sai daqui... E vai pra cá. Esse negócio aqui... Deve ser... Não deve estar aqui, né? Ah, lavatório. Inclusive, é uma coisa que eu preciso fazer, que é colocar uma pesquisa nova. Eu tava esperando um pouquinho a gente resolver o problema da comida, senão a gente perde alguém. Remédio. Eu posso fazer fertilizante, inclusive. Vamos fazer um negócio desse aqui. O gás tá ficando muito, muito bizarro. Não tá gerando... Não tá mandando coisa por aqui. Por que, velho? Deixa eu fazer... Deixa eu fazer... Gás pipe aqui. Vamos ver se alguém fazendo isso aqui, o gás, sei lá... Reseta e... Começa a funcionar. Que era pra tá gerando o gás. Tá vendo? Tá... Tem oxigênio contaminado em tudo quanto é lugar aqui. Eu sei que eu tinha feito uma bomba... Uma bomba não, uma válvula. Só que... A válvula não tá funcionando direito. Ó, eles estão trabalhando aqui. Vamos ver se... Fazendo o gás... Vamos lá. Priorize isso aqui. Aí. Continua... Continua sem... Não sei por que que tava bugado. Eu desfiz a gas pump aqui e fiz de novo. Agora vai começar a sair oxigênio. Nessas válvulas aqui. Aí, finalmente. Vai começar a limpar as coisas aqui. Inclusive, tá saindo tudo por aqui, né? Deixa eu ver. Acho que é aqui que vai começar a ver a questão da... Da pressão aqui do gás. A pressão do gás aqui vai ser muito alta. Não sei por que que o gás vai todo pra lá. Será que ele... Ah, entendi. Por que que a pressão tá alta? E eu acho que eu entendi como é que usa o negócio da pressão ali. Da válvula. Eu, basicamente, vou ter que fazer uma válvula em cada... Ó, tá vendo? Quando enche demais aqui, não posso passar. Aí, o que acontece? O... Todas as saídas aqui de gás ficam paradas. Porque o gás não passa daqui. Interessante. Tá, só uma coisa. Senutna tá com 900 calorias. Recatri... Não, Recatri não. Helder tá com 819. Tá subindo, então eles estão comendo. Que bom. Beleza. Então, aqui, esse gás pump, nós vamos fazer duas válvulas. Só que o detalhe é que a válvula... Eu não posso fazer ela. Será que ela é... Traz passar? Porque aqui eu tava com um probleminha. Por isso que eu tive que voltar, fazer teste e tudo mais. Coloquei a válvula aqui, eu tava com um problema do pessoal não poder passar. E aí, eu queria saber o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos só desconstruir... Esse gas pipe aqui. Vou colocar a prioridade alta aqui. Ah, vai. Já foi. Beleza. E agora... Continuiu a velocidade. Beleza. Agora o gás vai começar a passar... Pra cá. E vai continuar. Bom, enfim. Tem que ver direitinho como é que funciona essa questão do gás aí. O pessoal aqui tá sem no banheiro. Não, o banheiro tá vazio. Ixi, a cama... Ele não consegue chegar na cama dele? Ah, meu Deus. Urgente, vai. Meu Deus, velho. Esses negócios tem que tomar muito cuidado, viu, com esse jogo. Essas areias, principalmente. Eu acho que o maior inimigo desse jogo é a areia. Deixa eu pegar aqui a eletricidade. Ok, aqui a gente tá começando a ter mais oxigênio sendo gerado. Com todo o gás carbônico aqui. Bacana. E aí o oxigênio vai subindo. Aqui nós temos o composto que provavelmente tá emitindo ar... Não, parece que não. Tipo, ar contaminado. Eu quero fazer os banheiros. Eu quero fazer um banheiro aqui em cima. Só tá sem oxigênio. Mesmo que tenha um terrário de alga aqui. Tá. Problemas mais sérios da nossa base foram resolvidos. Que era a comida e o oxigênio aqui. Que tava meio sujão. Tá. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tô pensando aqui num jeito de fazer funcionar essas válvulas. Se eu fizer uma... Uma... Uma linha de gás aqui, ó. Pra fora. É colocar uma válvula em cada andar. Aí tipo, o gás só passa se a válvula permitir. Se não, a válvula deixa passar o gás continuando pra baixo. É isso? Ou será que eu tenho que fazer... Vamos fazer testes. Vamos fazer testes. Primeiro deixa eu acelerar aqui. O pessoal tá acordado. Por que que vocês estão... Está com sono interrompido? Vocês estão sem... Sem conseguir respirar, velho. Tá. Todo mundo teve sono muito mal. Muito ruim. Ah, outra coisa. Eu tenho metal já. Que eu tinha colocado ali pra minerar. Pra minerar aquilo ali... Aquilo lá em cima. Por que que tá vindo o oxigênio contaminado pra cá? Não deveria tá chegando o oxigênio contaminado ali. Não tem nada no gás. Ah, é porque não tá funcionando. Ó, tá vendo? O gás passa. Só que aí o gás vai vir aqui, ó. Aqui que eu tenho que ter uma... Tá, uma pergunta. Vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar uma... Um gas pump aqui. Não, gas pump não. Válvula. Tem como saber se é passável? Se eu colocar isso aqui aqui. A gente vai ter um pouco de metal. Tá. Ó, o gás tá chegando aqui. Legal. Então nosso esqueminha tá começando a funcionar bem. Só que não tá chegando essa gas vent ali. É, tá chegando na verdade. Agora tá chegando. Não tá chegando. Ah, lá em cima também não vai chegar nunca, né? Se não tiver... Isso aí não vai fazer mesmo, não. Tá, então aqui. Deixa eu ver você. Se você consegue... Ah, você consegue chegar lá. Então isso aqui não impede que eles passem. Não sei por que aquela hora tava bugado aqui, ó. Então tá. Deixa eu desconstruir isso. Aqui. E aí eu vou reconstruir ela bem aqui, ó. Vou fazer esse esqueminha de gás. Passar pra esse andar aqui só se precisar. E aí eu vou deixar ali também. E aí eu vou... Eu vou ver se eu faço um em cada andar. Vamos ver como é que vai ser. Então vamos lá. Plumbing. Cano de gás. Eu vou, na verdade, fazer aqui. E aí... Eu vou cancelar. Deixa eu pausar o jogo que é mais fácil. Gas pipe. Vamos desconstruir. Desconstruir. Ah, e na verdade aqui não posso construir tudo, né. Eu quero uma válvula. Essa válvula vai... Tem que ser assim. Tá, e aí... Aqui... Eu também desconstrui essa válvula de gás. Será que vai funcionar do jeito que eu tô pensando? Tá falando que tá vazio ali. Mas será que é por causa daquilo ali? Tá meio... Ó, o gás agora tá saindo pra todos os lados. Ó, agora tá descendo. Boa! E algum... Um pouco passa, um pouco desce. Então, acho que assim vai resolver o problema da pressão. É, nós estamos usando de alga. Tudo bem. Eu acho que lá embaixo tem alga. Tem bastante alga aqui. Beleza. Ah, pega aqui. Aqui, aqui. De cá também, de cá. Tá, então probleminhas estão sendo resolvidos. Ah, plaminha aqui. Vamos pegar a gas pipe. Vou colocar uma coisa dessa de cá. Porque eu quero uma gas vent aqui também. Lá em cima já tem uma. Bom, muito bom. Então a gente tá gerando oxigênio aqui pra base inteira. É... Inclusive era uma coisa que eu ia fechar aqui, né? Tá. Outra coisa. A gente precisa meio que urgente de mais comida. Ok. Vamos priorizar essa parte de cá. Porque eu quero mais alga. Eu podia era me fechar aqui, né? Ou então... Ó, a água tá sendo removida dali e colocando aqui. Beleza. A gente tá tendo... Inclusive tá fazendo espaço pra mais gás carbônico. O que é uma boa. Beleza. Então aqui é o Calmy Wood Seeds. Que... O pessoal pode fazer comida com ela. Só pode comer depois. Estamos com pouca comida. Só 6 mil calorias. Mas o Sérgio tá lá trabalhando. Firme e forte pra poder cozinhar pra todo mundo. Nós não temos pesquisa sendo feita. Vamos resolver isso agora. Sanitation Services eu acho que é nossa prioridade no momento. Inclusive... Eu devia... Eu tenho que mover os banheiros do lugar. Eu tenho que tirar eles daqui e colocar num lugar mais elevado. Na verdade tem que espaçar eles um pouco, né? Outra coisa também que eu quero fazer. Se eu tiver metal... Metal, Copper, Ore eu tenho. Então vamos desconstruir isso. E aí eu quero fazer uma... 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 Airlock mecanizada aqui. Ou não. Uma... Pode ser uma airlock pneumática mesmo. Pra poder passar esse gás de óxido aqui pra baixo. Inclusive, o que que é isso? Porta pneumática. Vou desconstruir isso. Desconstruir isso aqui também. Não sei porque que tá... Porque que tá pulsando ali. Mas eu estou gerando... Eu não tô gerando oxigênio suficiente, pelo jeito. Vamos lá. Vamos começar a gerar mais oxigênio. Colocar mais um... Diod... Diod... Diodizador. É o nome assim. Ok. Vamos lá. Deixa eu colocar mais Milwood. Tá, eu quero com isso fazer bastante... Bastante comida, né? Pra gente. Eu não sei... Se pra gente desbloquear novas comidas... Fine Dining aqui, ó. Fertilizer... 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 Não, não é bem aí. Eu não sei como que a gente faz... Porque essa Milwood, eu não sei se é... Ah, eu acho que ela é tipo comestível, né? A gente não precisa fazer comida aqui. A gente simplesmente pega essa planta e compra. Eu não cheguei a fazer, né? Na outra... No outro save. Eu não cheguei a terminar isso aqui, então... Só não tô manjando direito. É... Mas tá. A gente tem algum metal ali. Inclusive, uma coisa que eu queria fazer... Era cortar essa parte aqui. Bora fazer uma escada pra cá. E essa área aqui, eu podia fazer... Alguma coisa. Então, deixar simplesmente deixar o oxigênio subir, né? Que é uma opção aí válida também. Nossa... Nossa bomba aqui tá... Trazendo água pra cá. Inclusive, essa área aqui tá começando a... Ficar... Oxigenada. Colocar, plantar isso aqui. Ok. Os problemas estão chegando, mas a gente tá... Tá resolvendo eles relativamente de boa, né? Tá. Deixa eu terminar de minerar isso aqui também. Isso aqui é areia? É. Então, já sabe que vai dar merda. Vou fazer tiles aqui. Acho que vou fazer um banheiro de cá. Quanto oxigênio, né? Quanto gás, quer dizer. Ó, aqui já encheu praticamente tudo com... Dióxido de carbono aqui também. Inclusive, tem um pouco de oxigênio contaminado. Que é o motivo pelo qual eu estou... Opa, duplicando de novo. Eu estou pesquisando as duas pesquisas aqui. Ah, pra gente terminar... É, sanitation services que tira o oxigênio contaminado do ar. Inclusive, que tá aqui, né? Ah, com esse composto. Esse composto... Não sei se o lugar ideal de colocar ele é lá embaixo. Eu sei que eu tô precisando de mais energia. É percolation que me dá... Não, é combustão. Depois de sanitation services, a gente vai de power regulation. Pra poder pegar aí o que a gente precisa pra... Pra... Gerar um pouco mais de energia, né? Novo duplicante. Se eu pegar o novo duplicante agora, eu não consigo... Eu não tenho lugar pra todo mundo dormir. Vamos botar o povo pra priorizar isso aqui? Uma coisa... É... Eu preciso de uma escada aqui, ó. Senão... Senão eles não vão... Eles não vão passar por aqui. O objetivo disso aqui é eles passarem, né? Pra poder... Economizar o... O tempo que eles estão viajando aí com a água. Nós estamos gerando energia só com o Lucas Frontline. Parece que a gente tá... Fazendo, fazendo, não faz nada. Tipo... Só não para de fazer certas coisas. Vamos pegar mais um duplicante? Eu quero alguém que... Ah, não tem ninguém que... Que gera eletricidade mais rápido. Tem um cara que tem mais 8 learning. Operando máquinas. Tá, vamos pegar o Casper. Que vai ser, na verdade, o Damien, que é um padrinho meu aí. E por isso não está na lista aleatória. Ele tá... Recebe uma prioridadezinha aí. Nós não estamos gerando oxigênio suficiente. O que eu não tô gerando é energia suficiente, né? Planície aqui precisa de Milwood Seeds. Uma semente. Aqui seria bom a gente construir também. Pra gerar um pouco mais de... De oxigênio. Nós não estamos com alga suficiente. Tá, onde que tem alga aqui? Tem um pouco de alga aqui no cantinho. Nós estamos terminando aquilo ali. Vamos priorizar isso aqui com 8. Eu quero pegar a alga que tá ali embaixo. Outra coisa que eu queria muito pegar era... Slime, né? Que tá aqui embaixo. Tá meio longe. Mas acho que eu posso chegar por aqui. Tem um bocado de alga aqui também. Acho que eu podia fazer isso aqui logo. Pegar essa alga logo. Tá, a luz tá funcionando. O que me falta é a eletricidade. Cara, é muito oxigênio contaminado aqui. Mas não se preocupem. A gente tá... Tá trabalhando aí. Eita, falando nisso... Eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Deixa eu priorizar essa porta. Eita, na verdade essa porta ela deixa passar líquido. Não, 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 não. Cancela. Ainda bem que ninguém fez ela até agora. A gente tem que fazer uma porta que não deixa passar líquido. Ah, na verdade... Não, eu preciso de uma porta. Como que eu faço uma porta que só passa gás, mas não líquido? Acho que eu vou fazer a mecanizer lock. Mantém a pressão e a atmosfera entre as áreas. Esse oxigênio todo aqui vai subir. É uma coisa que eu quero. Tem que estudar um pouco mais. Tem que voltar pro ensino médio pra ver essa questão da pressão entre as áreas. Agora aqui, infelizmente, não vai dar pra eu... Pra eu fazer o que eu tinha pensado. Vou falar nisso. Esse cano aqui de gás não foi construído até agora. É... Eu preciso urgente aqui dessa porta, né, mas... Tá, vou ter que fazer isso aqui. E aí eu vou simplesmente cancelar isso aqui. Deixa eu priorizar isso. Alguém vai fazer isso aqui logo, logo. É muito bom pra eles poderem passar, né, mas... Felizmente, com isso aí a gente perde algumas coisas. Finalmente a gente tem pesquisa de saneamento. A gente pode fazer aí... Lavatório. Pode fazer uma pia. Pode fazer um desodorizador de ar. Pra gente salvar o ar dessa base aqui. Vamos lá. Vamos colocar um aqui. Colocar um aqui, aqui, aqui e aqui. E bora priorizar, porque... Se tem uma coisa que essa base tá tendo muito, é... Ar contaminado. Inclusive, eu acho que eu tô precisando de... Não, o metal até que tá de boa. Eu tô precisando muito é de alga, né. Tá, vamos pegar a alga que tá aqui. Tem bastante metal aqui, mas tem mais... Terra. Tem um pouco ali. Sandstone. Vamos fazer assim? Vamos cavar isso aqui tudo? Deixa eu fazer uma escada. Recurso insuficiente. A gente não tem alga. E é por isso que eu tô cavando isso aqui. E tô cavando isso aqui também pra gente fazer alga. Inclusive, aqui... Deixa eu ver a minha pesquisa. Qual que é a próxima que eu tenho pra fazer? É Power Regulation. É, precisamos urgente aí de Power Regulation. Aqui eu também tô precisando urgente de... Ah, não, urgente não, né. O que eu tô precisando mesmo com urgência é eletricidade. Será que é falta de bateria? Não é falta de bateria. O problema é... Alguém gerando eletricidade mesmo. Gênero... Ah, é porque só tem três... Só tem algumas pessoas que geram eletricidade. Vamos botar todo mundo pra gerar, gente. É, isso é que dá mexer nessas prioridades aí. Nós estamos com problemas de oxigênio, problemas de várias coisas. Porque não tem eletricidade, porque o pessoal não vai lá pra bicicletinha. É, a água tá... Tá subindo toda. Bacana. Ah, isso aqui tá sendo... Tá consumindo o oxigênio contaminado, que é uma boa. Só que a gente tá tendo bastante dióxido de carbono também. Claro, né, porque eu não tenho alga. Ah, eu tenho... Quanto de alga? Eu tenho zero quilos. Exatamente zero quilos. Deixa eu pegar aqui escada. Deixa eu fazer uma escada até aqui. E eu vou cavar... Tudo isso aqui também. Bora priorizar isso aqui tudo com nove. Porque é pra salvar a vida deles. A nossa pesquisa tá... Uai, por que... Não, ele tá falando que tá sem nada pra fazer. É só porque esse computador, que esse supercomputador... Tá realmente sem nada pra fazer. Porque não tem tecnologia pra... Pra algo tão avançado, né. As nossas tecnologias que a gente tem... É coisa básica. A única coisa nossa que tá gerando ele... Gerando oxigênio é esse terrário. Inclusive, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uns tiles aqui. É, mas aqui eu acho que não vai rolar não. Tem que ser um pouquinho mais pra cima. E aí eu quero fazer oxigênio. Vamos fazer terrário. E aqui. Porque aí eu tiro um pouquinho desse oxigênio que tá aqui. Desse dióxido de carbono que tá aqui. Tá, nós estamos agora com alga. Um pouquinho de alga. Zero, 59 quilos. É bom a gente ter bem mais, né. Tem alga pra cá. Tem alga aqui. Cara, alga é um negócio... Tem fertilizante aqui. Mas alga mesmo, nada. Deixa eu quebrar isso aqui tudo. Vai. Opa, mil. Dá pra gente pegar... Comida nossa. Inclusive, o Sérgio, que aquela hora eu coloquei ele pra fazer só comida. Ele vai fazer de tudo. Porque agora o nosso problema de comida já acabou. Pesquisa completa. Não. Era outra pesquisa ainda. Nosso problema de comida já acabou. Então a gente pode resolver de outras formas, né. Deixa eu pegar aqui só pra gente terminar esse episódio. Vamos fazer... É, eu tô sem geração de oxigênio. O que que eu quero com um? Bom, mas agora o problema é outro. O problema não é alga. O problema é eletricidade. Nós temos um pouco de alga? É, a gente tá faltando alga, mas a gente já tem... Já pegou um pouquinho. Mas não tem suficiente aí pra todos, não. Tem um bocado de alga aqui. Prioridade é máxima. Então eles deveriam pegar isso aqui. Vamos lá. Eu vou tentar resolver isso aqui procurando alga, né. Mas eu acho que é a grande dificuldade desse jogo. Você gerenciar a sua alga. É, nós temos bastante água. Mas falta aí as coisas importantes da vida. Que é o oxigênio. Bom, pessoal. Eu vou encerrar nesse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados pra mais Oxigênio na hora incluída. Onde a gente vai tentar achar oxigênio. Inclusive eu acho que eu vou fazer uma... Uma sala aqui. Antes de eu terminar esse episódio. Deixa eu cavar isso aqui. E... Desemora passar aqui, né. Deixa eu fazer uma... Eu vou refazer isso aqui. Eu vou cancelar... Eu vou fazer uns tiles aqui. Isso aqui eu vou tirar daqui. Ok. Vou trabalhar nisso aqui no próximo episódio. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri